O número de golpes envolvendo idosos cresceu 70% no primeiro semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2022. Só no caso dos empréstimos consignados, a cada 10 minutos uma pessoa é lesada no país. Essa aposentada de 73 anos prefere não se identificar. Ela recebeu uma ligação que seria supostamente da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC. Mesmo sem autorizar, começou a ter valores descontados na aposentadoria todo mês. A suposta oferta da associação contemplava vários benefícios, que vão de consultas a exames especializados. Começaram a descontar R$ 45,00 e já tem cinco meses que eu estou descontando. A gente tenta, liga para lá, tentar cancelar essas coisas e não consegue falar com ninguém. Já são várias ligações para a AMBEC e nada do cancelamento. Segundo informações reunidas pelos PROCONs do Brasil, nos seis primeiros meses de 2023, foram mais de 15 mil denúncias registradas. O levantamento mostra também que a cada 10 minutos, um brasileiro é vítima de golpe, envolvendo empréstimos consignados. Segundo o Disque 100, os golpes contra pessoas com mais de 60 anos, como é o caso dessa aposentada, cresceram 70% esse ano, quando comparado com o mesmo período do ano passado. O Disque 100 é um canal de denúncias vinculado ao Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos. Agora, se a pessoa foi vítima de algum golpe ou empréstimo sem autorização do mesmo, tem que procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Sempre alerta. Qualquer coisa suspeita, não reaja, não clique. Os golpes tradicionais de WhatsApp que a gente vê diunamente de algum parente sendo falsificado para tentar obter alguma informação. Se alguém te manda uma mensagem dizendo que quer um empréstimo, liga para a pessoa. Liga para a pessoa. Você vai perceber que o golpista simplesmente vai cortar o contato naquele mesmo momento. Nós tentamos falar com a Ambeck, mas não tivemos um retorno.